Por que será que a rejeição social é tão intensa e tão desconfortável em pessoas com esquema de abandono? Bom, primeiro, a gente tem que lembrar que a rejeição social é intensa e desconfortável para praticamente todo mundo. É inclusive um estudo, que ele é bem discutido, especialmente quando se trabalha com transtorno de personalidade, um estudo de neuroimagem que demonstrou que regiões do nosso cérebro são ativadas tanto na experiência da rejeição social quanto na dor física. Ou seja, para o nosso cérebro, a experiência da rejeição social é muito similar à experiência de um trauma físico. Nós temos uma resposta de ameaça mesmo, uma resposta de enfrentamento semelhante ao que nós identificamos na experiência da dor física. Não por coincidência, pessoas com diagnóstico de transtorno da personalidade borderline aprendem muitas vezes comportamentos de automutilação. E aí, a gente lembra que os mecanismos neuropisiológicos da dor, eles geralmente direcionam a atenção apenas para um estímulo, para uma região, que é a região que está provocando a dor mais intensa. Então, se a pessoa, por exemplo, tem uma lesão, uma lesão no ombro, por exemplo, e ela sofre um acidente e quebra a perna, naquele momento do trauma, a pessoa vai ignorar, vai esquecer a dor no ombro, a dor mais leve. Por quê? Porque o cérebro vai estar direcionando a atenção apenas para o foco da dor mais intensa. E à medida que a fratura na perna for amenizando, a pessoa pode voltar a ter aquele desconforto no ombro. O mesmo acontece nesses comportamentos de automutilação. A pessoa com o diagnóstico do transtorno da personalidade borderline, por exemplo, sofre um abandono, uma traição, uma rejeitada, ou que a expectativa não é compreendida, ela vai sentir uma dor muito forte, muito angustiante, uma dor do abandono, aquela dor emocional, e ela vai distrair o cérebro dessa dor emocional com o ritual da automutilação. Então, naquele momento, ela parece que não está mais sentindo aquela dor emocional. O cérebro fica distraído, ele direciona a atenção para o foco da dor física. Não é um comportamento saudável, não é uma forma segura de enfrentamento, não é uma forma que deixa a pessoa mais estável. Mas é um comportamento que, infelizmente, acontece muito nessas pessoas. Por isso, nesse vídeo que eu já compartilhei recentemente, eu falo que esse comportamento é um dos principais sinais de alerta. Recomendo muito para quem não assistiu ainda que assista esse vídeo, porque se você é pai ou mãe de um adolescente que apresenta automutilação, esse comportamento não pode ser ignorado. Ou mesmo se você é cônjuge, namorado, namorada de alguém que tem esse comportamento. É um comportamento realmente muito importante. Mas por que que nas pessoas com um esquema de abandono, então, a rejeição social vai ter um peso maior? Porque o esquema de abandono, pegando as definições do Jeffrey Young, criador da teoria do esquema, O esquema de abandono, então, é um conjunto de cognições, de pensamentos, de crenças, uma experiência emocional e até mesmo um conjunto de comportamentos e estratégias de enfrentamento que estão associados à experiência inicial do abandono, que é quando a pessoa não teve a necessidade de vínculo seguro devidamente atendido. Ou ela foi negligenciada, ou ela foi tratada com hostilidade, com agressividade. Os cuidadores não foram capazes de ser amorosos, dóceis com a pessoa e trataram ela com muito desprezo, com muita raiva, com muita agressividade, com muita hostilidade. Então, a pessoa não sente que o ambiente é um ambiente acolhedor, seguro, um ambiente seguro emocionalmente, né? E a pessoa passa a registrar, então, no seu cérebro que no mundo ela está propensa ao abandono, que ela está vulnerável, que ela está desamparada. Evidentemente, com o passar dos anos, a pessoa pode aprender novas formas de comportamento, mas terão situações que podem trazer à tona esse esquema de abandono, essa experiência de abandono. E nesse momento que a pessoa traz à tona o seu esquema de abandono, ela pode ter uma dissonância cognitiva. Naquele momento, ela não vai se ver como uma pessoa adulta que está lidando com uma traição, com uma rejeição social ou com uma falha na comunicação. Naquele momento, ela evoca o estado mental, o estado cognitivo de quando ela era criança. Ela vai reagir emocionalmente da mesma forma que uma criança vulnerável e desamparada estaria reagindo. Por isso que na pessoa com um esquema de abandono, a experiência da rejeição social é tão intensa. É desproporcional. Ela não está reagindo da forma que um adulto saudável e agindo racionalmente reagiria àquela situação. Ela evoca, como eu falei, a mentalidade, a forma de enxergar o mundo de uma criança que está se sentindo abandonada. Então, quando a gente fala em esquemas, em traços de personalidade, características mais rígidas, a gente precisa lembrar que são características realmente importantes, influentes do nosso comportamento, que estão muito enraizadas e que, se não forem devidamente tratadas e ressignificadas, vão gerar muito prejuízo e comportamentos muito disfuncionais. Por isso que a terapia do esquema visa, então, suprir as nossas necessidades emocionais para que nós possamos ter um comportamento mais apropriado, condizente com aquilo que nós vivemos no presente. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Caso tenham qualquer dúvida sobre terapia do esquema ou características que eu mencionei nesse vídeo, é só deixar aqui nos comentários. E vou sugerir também que vocês assistam os vídeos que eu vou deixar aqui no final, porque eles são de temas complementares ao desse vídeo. Muito obrigado pela atenção. Obrigado. 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 Obrigado.